E aí pessoal do YouTube, aqui é um cara interessante, bem vindos ao lendário 20º episódio de Technic 6 Let's Play. Um grande feito para mim, primeira série que eu faço que é tão duradoura assim, sei lá, tá muito legal nisso. Então, lembrei um pouco fazer esse episódio, por quê? Porque eu construí minha casa entre este episódio e o outro. Obviamente vocês ainda não viram né, só que eu já construí ela inteira, entendeu? Então vocês ficaram sem ver, se fodeu, tô zoando. Eu gravei algumas partes de eu construindo ela, tirei a maioria das partes chatas e vou simplesmente acelerar as partes aí. Então, só para vocês poderem ver aí como é que eu construí a maioria da casa, porque eu reconstruí duas vezes, sei lá, eu achei que ficou muito feia a primeira vez que eu fiz. Sei lá, eu sou muito indeciso de fazer casa, mesmo assim eu ainda acho que nem ficou tão bonito assim e que a bola, o círculo no céu está pequeno. Talvez eu tenha que aumentar depois. Mas por enquanto, tá do jeito que tá, não sei se ficou tão bom assim, já fiz a sala dos portais, só a forma da sala dos portais. E aí eu vou colocar os portais nesse episódio e vou começar a transferir algumas coisinhas, algumas salas, principalmente do Newstral Craft. E vai re-arranjar, re-criar ela. E então é isso né, fica aí com os clipes agora que eu gravei na minha casa, da construção dela bem acelerados, beleza? E no final do vídeo, e na descrição tem um link aí para as cenas meio que deletadas e com o som, sabe, das partes que eu gravei. Eu tava em conversas randômicas do Skype, então se alguém quiser ver e se divertir aí das partes mais idiotas, vai no link da descrição, então clica na anotação no final do vídeo. Então fica aí com a construção acelerada da casa, beleza pessoal? E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Então pessoal, gostaram da casa? Obviamente esta não é casa inteira, beleza? Para quem foi meio decepcionado aí, deixa eu dar uma explicada agora É, basicamente isso aqui é o cômodo principal É a salinha de estar Bem decorativa, que ainda não tá pronta Sei lá, talvez a gente adicione Mais algumas coisas decorativas aí, dessas São sempre bem-vindas Sempre aceitas, mas nem sempre aplicadas Coloquei uma fogueinha marotástica aqui A chaminézinha Vai até aqui, entendeu? Pra ficar bem, sei lá, aconchegante Ficticiamente aconchegante Tem essa potinha E aqui tem o telhado louco da nossa casa Onde a gente vai poder colocar algumas coisinhas Eu ainda não tenho planos exatos do que eu vou colocar aqui Sinceramente ainda, nope, não tenho É, talvez coloque uma salinha com algumas coisas básicas Minecraft Vanilla, tipo Poções, alguma coisa assim Alguns chests básicos E eu acho que eu vou colocar até meu chest Que manda itens lá pra minhas Futura, meu futuro armazém E sala industrial Não vai ser só do industrialcraft, vocês vão ver que ideia mais massa eu tenho Então, eu posso chegar aqui Na minha salinha de portais que está aqui do lado Ou então eu posso chegar pela minha casa, beleza? E vocês viram aí no vídeo que eu usei uns blocos bem diferentes Então, eu vou mostrar daqui a pouco como é que eles funcionam Aqui vai ser a sala dos portais Os portais vão ficar aqui, beleza? Então, sei lá, se estiver feio Sugestões são sempre bem-vindas Eu sou horrível em fazer casas, já aviso E, sei lá Então, deixa eu mostrar pra vocês sobre esses blocos pequenos aí Essa Diamond Handsaw é a melhor handsaw que existe Cratada dessa maneira Beleza? E aí, dá pra melhorar ela com Covalescence Covalescence Dust Vou acabar de Te curar, velho Eu falei curar Em vez de dizer Consertar Veja só que a antiga continua Isso é estranho Muito estranho O Jorge é fora Opa Agora pra mim ia sair uma coisa Será que isso é um bug, cara? Sei não Tá, então Com a Diamond Handsaw Você deve estar achando que você pega ela na mão e quebra o bloco Não, não é isso não Você usa ela apenas no Craftamental Craftamental Você pega um bloco qualquer Vamos supor aqui É... Cobolstone Vamos pegar um bloco bem básico Então, se colocamos Ela do lado não vai acontecer nada Se colocamos a Diamond Handsaw em cima Vai virar uma Cobolstone Slab Então, a lógica é que a Serra de mão Que é a tradução pra isso Vai cortar o bloco assim, entendeu? Verticalmente vai virar um Slab É isso E veja que Não vai utilizar a Handsaw completamente Vai apenas tirar um pouco de É... De durabilidade dela Dependendo do bloco que você quebra Tipo, o Obsidian vai tirar muito mais Então você pode ver aqui que A seleção de blocos muda bastante Enquanto aqui é um quadrado normal Aqui temos Quadrantes diferentes Trapézios também Então A lógica disso aqui é Se você colocar É... No quadrante do meio Vai colocar o bloco No... É... No meio No centro do bloco Que você tá mirando Entendeu? Então mesmo Você vai pôr uma parede Vai colocar esse bloco No centro do bloco No qual você está colocando O primeiro bloco Bloco dividido Entendeu? E se você ver Você vai ver aqui também Que vai ter esses quatro Trapézios É... Do lado dentro Do lado dentro São diferentes Dos do lado de fora Sem ter que fazer Paredes duplas Feias Que eu acho Geralmente Bem feias Então Só que esse Esse mod Esse submod Do Red Power 2 Tem muito mais coisa Você pode redividir os blocos Pra criar Painéis São mais finos ainda Cada slab Vai dar dois painéis Os painéis Podem ser colocados Vários em um bloco Só Pra fazer Esse tipo de construção Entendeu? Vamos dar pra ver Dá pra colocar Seis em um bloco Só Pra fazer Todos os lados Todas Todas as faces De um cubo Então Ele funciona mais ou menos Que nem o slab Mas tem Mas é mais fino Dá pra colocar Mais de um Num bloco só Beleza? E nós podemos cortar De novo Para virar Covers E cortar de novo Pra virar Nada Covers é o máximo LoL São extremamente finos Esses blocos Covers Covers de metálica E se você Dá uma olhada Marotástica Aqui no Not enough Items Só que Eu tenho que habilitar Os blocos Porque eu deshabilitei Os blocos Pela metade Só uma dica Se você Clicar no botão esquerdo Vai habilitar Todos os blocos Opa Habilitar Mostrar Todos os blocos Entende? Hum Que estranho Isso é estranhíssimo Acho que Tô fazendo merda Aqui né Tá Tanto faz Então Dá pra você ver Que tem os micro blocos Aqui beleza Olha só o tanto de blocos Temos os painéis Os slabs Todos De todos os blocos Dá pra criar Então dá pra você ver Que tem muitos blocos Pela metade Beleza Blocos menores Quero dizer Nossa Tem milhares De tipos Esses blocos Mas geralmente Eu tiro eles Porque Sei lá Ocupou muito espaço Muitas páginas Tá Então Por exemplo Nós podemos pegar Um slab E cortá-lo Não assim Pra ficar mais fino Mas assim E vai virar Strips Strip phase Que eles são Slabs Cortados Mais na metade Só que não Na finura Entendeu? Na largura Beleza? Então eles são Bem diferentes Dá pra colocar eles Em todos os quadrantes Normais Que os outros dariam Então dá pra fazer Blocos Sei lá De quatro coisas Diferentes Se você for a pensar Bem legal E se dá pra você Pegar esses slabs Cortar assim Pra deixar mais fino Ainda Não dá não Tá Mas se você Colocar só os slabs Aqui E pegar Vai virar Pilares Que só podem ser Colocados no meio Bem legal Isso Dá pra criar Dá pra criar Espécies de fences Só que Não vão ter dois blocos De altura Se você colocar de volta Vai virar Strips De novo Legal né Se você cortar Strips assim Vai virar Corners Os cantos Dos blocos Veja só Tem É Quatro quadrantes Oito quadrantes Na verdade Que você pode colocar Entendeu Então é um oitavo De um bloco É isso Basicamente Bem legal Mesmo E também Acho que dá pra Colocar essas corners Mais ainda Cara Tá não Então é mais curioso É que se você colocar Duas corners juntas Vai virar um strip Quatro corners juntas Vai virar um slab Entendeu Então vai você Converter tudo De volta Bem curioso Isso né Vamos pegar Nossas slabs E virar Se matar tudo Em cobblestone De novo Bem legal né Temos um slab Sobrando aqui Colocamos três corners E um slab Não vai virar nada Que bonito Colocamos dois Corners Vai virar um strip Dois corners Vai virar outro strip Esses dois strips Vão virar um slab Esses dois slabs Vão virar um bloco Beleza Então eu Peguei todos os blocos Que eu havia usado Para fazer essa bobozeira De exemplo De volta Rapidamente Bem legal né Então tudo é Voltável Muito bom esse mod Dos microblocos Então eu vou fazer As coisas bem legais Como por exemplo Essa minha casa aqui Madeira Como vocês viram Na minha construção Fodástica dela Ela não é feita De blocos Mas todos Na maioria São microblocos Na verdade Na verdade Acho que nenhum É microbloco Eu desfiz isso E não mostrei Na gravação Eu desfiz mesmo isso Mas antes Era tudo microbloco Porque tinha Algumas madeiras Tinha algumas madeiras Que estavam sendo Queimadas pela fogueira Então microblocos Não queimam Outra diquinha Super foda Essa chaminé Por exemplo É feita de microblocos Porque É muito mais fácil Fazer uma coisa Dessa microblocos Essas caixinhas de vidro É feitas de microblocos Essas escadas Todas são feitas De strips Porque Isso dá mais espaço No interior Do lugar E eu acabei de fazer Merda velho Então pessoal Só para os fãs Que provavelmente Vão ficar decepcionados Enquanto a casa Está simples Por enquanto Eu já aviso Esse aqui É só o comando principal Beleza Não sei se os outros Comandos vão ficar Acoplados à casa Ou se vão ser Tipo Predinhos separados Como eu fiz aqui Na salinha Na futura sala de portais Que nós vamos desenvolver Ainda nesse episódio Mas provavelmente Vou ter que expandir Esse círculo Beleza Mas não se preocupe Que eu sei fazer Círculos simétricos E eu aprendi Um jeito bem melhor De fazer esferas Completamente simétricas Beleza E isso aqui O que é isso aqui Bem Eu coloquei um Tether Teleport E esse mecanismo aqui Como ele funciona Vou mostrar Porque esse mecanismo aqui Eu piso aqui Vou para a minha casa Antiga E aqui Eu vou para a minha casa Nova Legal né Viajo Viajo 4 mil blocos De distância Com apenas Um clique De uma Pressure plate Direita que é Overpowered Isso Tá então O que temos aqui Temos um Wireless receiver E um wireless transmitter Portanto Quando eu piso Nesse slab Ele vai ligar Aquele transmitter Que vai transmitir A frequência 3 A frequência 3 Sendo transmitida Para cá Então Então Esse receiver Vai ligar O que vai ligar Esse portal Beleza Que tá Como a cor vermelha Você tem que pôr Das cores correspondentes Beleza Os pares De cores correspondentes E Pro caminho de volta Tem que usar Outro par De transmitters E receivers Um transmitter De frequência 2 Beleza Opa O PPO A merda Que eu fiz agora Manolo A merda Que eu fiz agora Ok Corrigido Então Ali tem um transmitter Que vai transmitir A frequência 2 E aqui Atrás Esse aqui Tem um receiver Que vai pegar A frequência 2 E colocar aqui Nesse Portal spawner Eu tô vendo Que tem um bug Quando você coloca Qualquer coisa De wireless redstone Diretamente embaixo Do bloco Onde o portal spawner Está Ele fica piscando Estranho Entendeu? Então você tem que usar Dois pares É Dois pares De wireless transmitters De receivers Duas pressure plates Dois portais spawners Para cada É Para cada lugarzinho Que você quer transportar Beleza Então é isso basicamente Bem inteligente Esse sistema É isso que a gente vai usar Na nossa salinha Rodástica de portais Beleza Logo logo A gente vai aposentar Nossa casinha Nossa casinha velha Vou consertar Isso aqui Já volto Bom Como dá pra ver Aqui eu também consegui Um lobo Offline Joguei bastante Offline Enquanto consertei Minha casa Consegui bastante Cristais Cérebros de zumbi Craftei mais Alguns Alguns Que a gente tinha Craftado No episódio passado É Eu craftei mais Quatro portais Spawners É Oito wireless Recibles Entendeu Então são dois pares Para cada Portal spawner Então nós já Podemos criar Oito salinhas Diferentes Na nossa sala De portais Beleza Oito lugares Para os quais A gente vai Teletransportar Beleza Manolo Beleza Então Acho que agora Chegou a hora De a gente começar A construir as salinhas É Para onde a nossa Sala de portais Vai nos levar Eu acho Que eu vou deixar Meu estábulo Por aqui Não sei Esse More creatures Agora que eu tenho Um cavalo preto Que eu peguei Offline também Mais uns marrons E um Pegasus Que eu chamei de unicorno Porque eu sou otário Não sei a diferença De pegasus e unicórnos Unicórnios Pelo menos eu não sabia Naquele momento Vamos ver como é Que está A desempenho Da nossa farm De cactos Nossa Ela também é devagar Mas está bem legal Nossa farm De witch Está inteiramente Prontinha Para ser Recolhida E replantado Então vou fazer isso aqui E já volto Então pessoal Como a sala do towncraft É uma sala que nós vamos começar A usar Bastante A partir de agora Porque eu estou afim De utilizar as coisas Que eu estou conseguindo Porque Para quem não sabe Eu fico pesquisando Tantão de coisa Enquanto eu mino Offline Essas coisas Faz tempo Eu não mino Mas Dá para vocês verem Que eu descobri Muita coisa Que eu estou perto De chegar No descobrimento Total das coisas Na epifania Complexa Do conhecimento Mortal Do universo Do mal Então Todos os Lost Knowledge Foram pesquisados Forbidden Knowledge Faltam Um número considerável Tem quase nenhum Mas eu consegui uma coisa Muito boa Totten of Dawn Vai ser utilizado logo logo Eu também tenho bastante Acho que faltam quatro Ou dois Falta um Então estamos perto Como eu já disse De uma epifania Que Para quem não sabe O que significa É o súbito Conhecimento De toda a verdade Tá então Eu estou transferindo na sala Quebrando tudo Colocando tudo No meu Ultimate Callback Verde O meu bago verde Como eu disse No episódio passado E eu estou mostrando aqui Só uma função legal Do Mercurial Wire Por exemplo Nós temos aqui Bibliotecas Que nós quebramos normalmente Vai nos dar Malditos livros O que vai acarretar Numa pequena perda de EMC E não vamos decraftar de novo Mas No Mercurial Wire Eu posso colocar no Transmutation Mode E colocar na mirazinha Uma Cobolstone E transformar Então o que acontece Porque a livraria Tem um valor muito maior Do que Uma Cobolstone Cobolstone é 1 E a livraria é Acho que Sei lá Vou nem palpitar A respeito disso Nem sei quanto que é Então O que vai acontecer Quando você transmuta Para uma coisa de valor menor Do que o bloco Que você está mirando Todo o valor que sobra Por exemplo Se o bloco que você está mirando Vale 8 Como madeira E você transforma em pedra Ele vai pegar O set sobrando E vai colocar tudo Na sua Climestar Bem legal Então você pode Transmuntar qualquer bloco Sem medo Vamos pegar o nosso Quaceram Aqui também Então simplesmente Estou destruindo A sala do Towncraft Para reconstruir No lugar Final onde ela vai ficar E é isso Acho que a sala do Towncraft Vai ser a primeira Que a gente vai colocar Depois possivelmente A sala do Equivalent Exchange Eu acho Mas acho que ela vai ficar Junta com o Armazém Não sei Então é melhor começar Pelo do Cellcraft Depois disso Beleza Então é isso Já volto Vejam que a aberração Na natureza mais linda Que encontrei Enquanto procurava um lugar Razovelmente perto de casa Para fazer a sala do Towncraft Olha que bicho mais escurto Então pessoal Então pessoal Vejam só Perto da minha casa Eu acabei de Criar um lugar Bem legal Vocês vão ver Marquei aqui a localização dele Por que eu não fiz uma porta Ou algo parecido Porque vocês vão ver Por que Basicamente você cai aqui E fiz uma sala Bem marotástica Onde vai ser Uma coisa do Towncraft Eu sei Não tá Tá ridículo Só pedra e Dirt Mas Logo logo Nós vamos poder Criar Eldritch Stone Essa linda pedra fodástica Usando pedra E Seed of Darkness Que nós vamos criar Com o tempo Então Logo logo A gente vai ter Eldritch Stone E aí Pra poder começar A decorar Essa salinha Mas por enquanto Ela vai ficar Deste jeitinho Escruto Beleza Então Eis a nossa futura Sala do Towncraft Então Eu vou simplesmente Reconstruir Ela aqui Não sabe nada Muito chique No último Só Recolocar Algumas coisinhas Inclusive os Storage Tanks Porém Eu tô afim De fazer uma coisa Bem legal Vamos dar uma olhada No nosso Tão Monomicon Deixa eu ver aqui Acho que fica Inforb Nem fica Aí fica Intented Tome um Reinforced Tank Isso aqui Vai Poder guardar Mais Vis E mais Tent E vai ter menos Malefícios Porque quando você Coloca muita Tente Num tanque Esse tanque Começa a poluir O local Bem estranho Mas tudo bem Então eu vou querer Usar Tented Reinforced Tanks Beleza Mas antes Pra gravitar Algum Eu vou ter que Colocar pelo menos O nosso Crucible E Bip 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 Opa Velho Tem uma Duvidazinha Deixa eu olhar Se aquela Receita Ela é feita No Infuser Achei que Tinha que ser Feita No Dark Infuser Isso seria Teste Vamos Preclar Do nosso Taminho Infuser Infuser Uns Vises Conduits Vises Storage tem que possivelmente não acho que não vou tentar captar essa porreta agora vou colocar as coisas nesse canto aqui em fuser vou colocar o tão um pop 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 o dia que vou colocar isso aqui colocar aqui sei lá um dois três quatro cinco vamos dar uma distância razoável caso a gente necessite colocar mais coisinhas é quase a mesma coisa da hotbar fica bem esquisito então aqui vamos poder jogar algumas coisinhas aqui dentro coisinhas bem opa que que é isso mano nossa não destrói vamos colocar sei lá só como uma cobblestone basicona é estamos bem congestionados aqui em certo não tem nenhum item mais valioso tipo bookshelves acho que funcionará bem melhor será que vai processar tudo tudo isso antes acho que vou quebrar na boa também todos itens voltam então pessoal tô aqui na minha casinha fodinha acho que eu tô a fim de tentar é de captar pelo menos três estão em um renforcer de tens beleza pra isso eu peguei todos os meus estão em contas que eu tenho por enquanto são três os três estão em inglês se eu não me engano tá pra cá aí tá sim vamos simplesmente criar alguns tem é alguns vi sei lá como é que chama tenta de renforcer de tens não sei bastante vis guardado aqui igual então vamos tentar dar uma utilizada nisso das nossas vistas em que a gente mete eles aqui gostosamente e pei vai começar o caftamento vai começar a sucessagem legal que ele pega pouquinha tente parece que tem um efeito um pouco diferente então estamos aqui com um tão meu renforcer tem que o outro e o terceiro vai vir em alguns segundinhos e assim a gente vai ter o nosso nossos tanques queridos olha que legal são bem diferentes qualquer porcentagem eu não mostro quanto cabe no total então eu vou querer esses tanques eu acho que colocados aqui sei lá com tanto aviso aqui beleza vou tentar dar uma arranjada aqui beleza pensar um pouquinho como é que eu vou deixar essas coisas então pessoal eu terminei de construir a casinha de downcraft lá casinha a sala que dizer é mas eu acho que já está na hora de fazer sabe o que é sim senhor um pouquinho da nossa sala de portais pelo menos vamos começar com aqui caminho de ida então simplesmente nós vamos ter um pressure plate aqui vamos ter um não destruction cartridge mas um portal spawner aqui que será da cor amarela bem legal e aí quando a gente pisar vai ligar a cor amarela legal né é tem sentido pelo menos hehehe que engraçado então quando nós pisarmos aqui nós temos que ativar um transmitter como eu já opa como eu já mostrei e eu vou fazer essa bola mais profunda também se é que você me entende tá então o transmitter vai ser colocado aqui beleza que frequência vai ser colocado eu não sei é melhor eu começar a notar essas frequências na boa deixa eu ver que frequência eu utilizei aqui frequência 2 e qual que é a outra frequência 3 beleza frequência 1 é de voltar pra minha casa com o wireless ou sei o que lá beleza tem que lembrar disso na verdade eu acho que vou até anotar essas frequências num lugarzinho aqui cara tá então aqui opa 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 eu quase que caí é temos que colocar a frequência 4 vai ser a frequência de ida frequência de volta será 5 então vamos colocar um receiver aqui da frequência 5 isso irá ligar este portal vamos testar né vamos testar pulsando a frequência 5 ligou então tá de boa vamos continuar com o wireless remote vamos apertar aqui frequência 4 vai ser pulsada agora eu vou lá na minha casinha do towncraft que nem fica tão longe assim mas que demora subir descer não demora não né com a gravidade a nosso favor agora subir aqui mesmo com um com não sei o que lá ranging gale swift wolfs demora um pouco então vejam só coloquei aqui um tanque reforçado cabe bastante vis nessas nessas nesse pessoal coloquei o vis é valve aqui beleza então vamos colocar a entrada vai ser bem aqui sim senhora vai com 3 tochinhas marotásticas aqui um pressure plate gotoso e opa não madeira mas um portal spawner da cor vermelha que eu coloquei amarelo lá e o vermelho é ligado com o amarelo entendeu vocês não perceberam uma cor que é ligada com a outra está em cima da outra naquele menuzinho de seleção quando eu apertar esse pressure plate o que será ligado um transmitter da frequência 5 que vai transmitir para abrir o portal lá então se eu apertar aqui eu vou ver que o portal lá já vai ser aberto legal né e só que eu tenho que ter um receiver aqui um receiver de que frequência de que frequência que é nem lembro se esse aqui é 5 que ele é 4 então vai receber a frequência de volta entendeu um pouquinho complicado mas nem tanto então vamos lá tudo pronto eu acho apertou mandou a frequência 5 lá esse que recebeu a frequência 5 e ligou vamos colocar aqui vou apertar manda a frequência 4 que lá recebe a frequência 4 vai então agora estamos com a medida e de volta para a nossa linha do towncraft então basicamente vai ser assim eu vou chegar aqui vai ter que estar lindo towncraft buildcraft armazém e central industrial e armazém que vai chamar porque vai ter coisas do industrial craft e cronet exchange todos os meus chest vai ser um tipo uma uma central super fodástica de organizamento automático de itens sei lá onde todos os itens vão convergir para serem automaticamente colocados nos chests devidos vocês vão ver o tanto que é legal então basicamente é isso agora a gente pode ir e voltar para a sala do towncraft se vocês tiveram um gostinho de como vai ser então agora que nós estamos aqui na sala do towncraft eu quero fazer um um alchemical chest para poder guardar umas coisinhas do towncraft beleza eu gosto de trabalhar já com alchemical chests eu sei que um dia eu vou ficar com opa com chests com espaço insuficiente então já faço um chest imenso já de praxe vamos pegar as coisinhas para craftar eu estou olhando meus chests erradíssimos nós vamos precisar de que eu sempre me esqueço da receita disso vou pegar um pouquinho de iron a gente vai precisar também de um pouquinho de stone um pouquinho de diamante para ficar uma quantidade boazuda já de uma vez vou colocar nosso ultimate com o bag branco aqui pegar mais um pouco de dust de cada 3 de preferência abrir a crafting table 3 e craftar aqui um dois e o terceiro eiro 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 cadê essa porra o que que está faltando mano ai 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 está faltando um chest necessito basicamente de madeira então tenho bastante aqui vou pegar pela cabeça assim pela cabeça com toda a cabeça e jorge vai cadê cara cadê 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 acho que eu vou ter que craftar o chest primeiro ou não um chest opa cadê cara chest ferro iron diamante ferro iron cara o que eu fiz aqui na boa eis minha pergunta o que eu fiz aqui ah na boa está aqui pronto nós temos 3 ultimical chests agora marotinhos e o meu jogo travou porque eu organizei enquanto eu estava dentro da crafting table 3 bonito né bonito que merda pronto destravei meu jogo voltei aqui para minha salem do towncraft e agora vou colocar meu chest sabe onde bem aqui pei pronto chest marotinho onde as coisas do towncraft vão ficar então não vou ficar mais na sala de chests eu acho mais inteligente colocar as coisas do towncraft aqui para rapidíssimo acesso beleza então nós vamos simplesmente colocar tudo que vai ser usado pelo bendito do towncraft beleza todos os cristais e sei lá todas as coisas muito mais fácil pelo menos a gente pesquisar as coisas desse jeito beleza então o que eu vou fazer agora é ir lá na minha salinha do towncraft original minha sala de baús quer dizer simplesmente pegar tudo e levar para lá beleza transporte opa então pessoal veja só o que eu fiz coloquei essas pedenhas circulares aqui bem bonitas lembrando que eu estou transmutando elas aqui criando com minha mercurial eye fabulosíssima hum que boiola net e fiz uma platina aqui para indicar que isso aqui vai para sala towncraft legal né bem épico então só chego aqui bem e entro legal itens do towncraft movi todos agora nós temos rápido acesso a eles enquanto trabalhamos as nossas magias brancas ou negras hehehe então agora nossa sala do towncraft está completamente feita beleza então uma sala foi completamente transferida bem legal então acho que a gente pode fazer agora é começar a criar armazém o central industrial e armazém que é a sala mais importante porque depois que a gente criar ela completamente bom depois que a gente criar ela completamente vai ficar muito mais muito mais fácil transferir todos esses itens dos chests dos chests a gente vai nem precisar transferir manualmente vai ser transferido automaticamente beleza então vou dar uma mimida aqui e aí de manhãzinha eu encontro vocês e vamos começar a construir nossa outra sala mais complexa e mais importante pelo menos até agora né então pessoal eu estou aqui na minha casa antigarça e feiosa mas por que vocês devem estar se perguntando bem entre a última pausa e essa passaram-se mais de 20 horas beleza porque eu tive que lazar e aí vou pegar o vídeo hoje é pensei a dividir o vídeo mas não quis então deu uma minada em alguns caverninhas que tinha perto da minha casa porque eu pude jogar Minecraft mas sem gravar então bem legal vou colocar a maioria dessas coisas para dar uma esquentada aqui beleza esquentada marota e aí esses cristais aqui vão nos ajudar bastante ao invés de transferir a sala do Industrial Craft que eu vou ter que utilizá-la bastante agora eu estou afim mais é de criar umas coisas bem legais do Tom Craft beleza e infelizmente transferir a sala do Industrial Craft para ficar próximo episódio vou deixar as coisas do Tom Craft aqui vou queimar tudo aquilo e aí eu já volto então pessoal enquanto as coisas dão uma queimada marotástica eu gostaria de pegar aqui 17 diamantes beleza duas vezes para conseguir dois Dark Matters e em que isso vai ser utilizado você deve estar se perguntando vai ser bem simples o que eu vou fazer são Dark Matters como eu já disse derp mas antes eu tenho que carregar Client Star com eles então 17 17 eu pego dois Dark Matters pronto e esses dois Dark Matters vão ser utilizados aqui beleza vamos tirar todos os Eternaries que eu tenho aqui a gente tem mais nada com o outro lado não então nós podemos quebrar o Antimator Relay e o nosso Collector e o que a gente vai fazer com essas porcarias vamos upgradear usando o Dark Matter para o nível 2 do Collector e do Antimator Relay isso irá aumentar drasticamente a velocidade destes nossos amiguinhos beleza é isso aí então eu vou craftar aqui isso marotamente deixa eu ver aqui craftando algumas Glowstones se eu não me engano vou ter que usar 6 7 na verdade para o Antimator Relay vou ter que usar como é que chama aqui obsidian vou ter que usar 7 também vamos vamos ao craftamento mas vou ter que usar também Dark Matter aqui também é só Dark Matter correto vou colocar Antimator Relay Dark Matter e os obsidians aqui vão nos dar o Antimator Relay nível 2 e com o Glowstone em volta aqui vão nos dar o Collector nível 2 e os obsidians aqui vão nos ajudar bastante então vamos ser colocados no mesmo lugar o que isso aqui vai fazer isso aqui vai aumentar drasticamente a velocidade com que ele coleta energia além do inventário ou seja veja aqui que agora nós estamos ganhando energia aqui bem mais rápido do que antes mas consideravelmente mais rápido muito mais rápido na verdade eu só tenho alguma coisa nesse bagul como eu diria não tenho nada no bagul então vou no check change por enquanto estou queimando aqui as coisas ainda então vou terminar de queimar aqui a gente vai começar a criar umas coisas muito mas muito legais do Towncraft começar a ficar opa como é que esses bichos entrou você vai ficar bem mais avançado no vou deixar a porta aberta que bonito velho experience orb vai ficar apertando o botão que legal tá então enquanto vocês logo logo então pessoal terminei de queimar tudo e estou querendo mesmo fazer aqui uma corrente de craftamento bem legal que vai ser facilitada pelo nosso crafting table 3 que é de solar panels eu acho que eu vou conseguir craftar bastante já que eu tenho todos os ingredientes aqui então vamos lá vamos pegar um solar panel dois solar panels três opa filha da puta que mandou fazer isso velho na boa acabou três solar panels que fez só três cara por que por que gente pelo menos por enquanto então nós vamos aumentar bastante nossa energia pelo menos vamos ver se não vai explodir tudo né acho que não acho que vai chegar a explodir as coisas não entrando se preocupem ainda com isso vou colocar colocar isso aqui em misc não sei de que monte que é isso colocar isso aqui em blocos em geral tá vou me organizar aqui a gente vai trabalhar em coisas de stonecraft what voltei aqui então a primeira coisa que eu vou querer fazer olhar meu tamo no meu tamonomicon e craftar essa belezura o dark infuser beleza vai ser um item mortalmente útil pra gente então vai precisar de slab iron obsidian e alguns tainted crystals se eu não me engano decolar a receita de novo aqui se não esqueço rapidamente beleza receita decorada receita decorada isso isso se eu não me engano provavelmente não é isso acho que é isto aí dark infuser bem legal esse item vai ser bem legal mesmo então vamos colocar trocar de lugar um pouquinho aqui os nossos equipamentos simplesmente porque eu vou vou necessitar aqui mais de mais visconduits provavelmente visconduits cadê vocês estou sem nenhum acho que estou com eles aqui sim estou visconduits então o que eu quero fazer é ter a maioria das minhas maquinas que usam vis e tent conectadas aqui vou colocar isso aqui entendeu veja só que legal a textura disso bem diferente desse infuser esse aqui é o dark infuser bem legal né então é os canos estão dando energia pro meu é vis infuser meu infuser quer dizer porém não está chegando energia no dark infuser infelizmente não está então para isso vou passar energia por baixo beleza assim por baixo assim dessa maneira então simplesmente energia vai chegar lá magicamente hehehe só que aqui está meio feio não está então para isso que eu vou usar o poder o grande e fabuloso poder dos micro blocos para isso pegar minha diamond handsaw bem útil e vou fazer aqui uns bloquinhos marotásticos uns slabs super marotas deixa eu fazer mais um pouquinho acho que 8 vai estar bom demais e agora eu transformo essas slabs em painéis se eu não me engano dá para craftar desse jeito aqui será que dá? nem dá tem coisa manualmente mesmo deixa quieto então estou nem isso está feio deixa assim mesmo que está bom demais e então agora sim nós podemos ter vis vindo para o nosso dark infuser e a gente vai infusar o que nele? olha que interface mais fodástica ele depende da fase da lua beleza? para melhor aproveitamento do tent e da vis que ele vai utilizar então a primeira coisa que eu quero criar eles são são brains in jars é o nome do itens no marotástico que eu quero fazer é um item muito legal vocês vão amar ou não então pessoal vocês devem estar se perguntando que diabos estou indo fazer no nether bom isso é uma resposta existe uma resposta bem simples para essa pergunta estou procurando por soul sand que vai ser bem necessário para a nossa próxima receita que vão ser brains in jars beleza? vai ser extremamente necessário nós pegamos uma quantidade considerável de soul sand e eu não estou bem afim de transmutar não porque eu estou achando que transmutar está deixando o fogo meio chato mas tudo bem eu vou pegar uma quantidade boa de soul sand que é a areia das almas para a gente começar a gravitar uma coisa bem legal que vai ajudar no encantamento e na pesquisa de itens não que seja necessário pesquisar itens ultimamente que eu estou tendo quase todos mas pelo menos vai melhorar nossas chances na pesquisa caso a gente precise pesquisar mais faltam pouquíssimas pesquisas para a gente sei lá zerar as pesquisas do jogo e também para a gente encantar itens usando fizz vocês vão gostar disso beleza? então já volto então pessoal peguei aqui 3 stacks de soul sand muito bom isso pelo menos agora a gente vai ter soul sand o suficiente para bastante coisa então vamos direto para a nossa salinha do towncraft agora podemos craftar nossos primeiros fragmentos de almas olha que coisa mais do mal que nós vamos criar agora mas nada tão do mal assim nós só vamos pegar soul sand beleza? e criar aqui usando vis e taint ao mesmo tempo ou seja aqui é vis e aqui é taint beleza? então agora nós vamos poder vamos poder drenar taint então esse dark infuser vai servir também para a gente utilizar pelo menos um pouco do nosso do nosso taint inútil que a gente está utilizando beleza? que antes ficava parado nos nossos é nossos tanques agora serão utilizados para alguma coisa beleza? disse que haveria coisas que utilizariam taint pois é eu não menti acho que vou pegar um pouco de tin aqui e jogar lá e um pouco considerável de copper cara já que eu estou tão abundante em base assim acho que tem nenhum nexo mas ficar minando tanto só por cristais então vamos jogar tudo aqui dentro e ver uma quantidade insana de vis e taint vindo para nós para nós para naaaah alegria esse ferro aqui acho que vou jogar também tornei agora sim acho que vou parar um pouquinho isso aqui só para juntar um pouco de taint e vis aqui dentro beleza? deixa eu ver quantos são fragments a gente já fez 9 bonito bem legal então vou esperar aqui juntar uma quantidade de boas ruas e já volto então pessoal agora vou deixar criar aqui utilizando bastante taint os nossos soul fragments beleza? vamos ver taint fluindo um pouquinho aqui também tá faz ahn o que eu quero criar também agora é um pouquinho de taumium ingots onde está o ferro que eu trouxe? esse manolo eu tinha trazido ferro acho que eu dropei aqui velho ferro que eu tinha trazido que bonito hein vou lá pegar ferro ok ferro no inventário vamos colocar tudo aqui dentro utilizar uma quantidade ridícula de vis para criar taumium ingots e agora com esses taumium ingots vamos criar uns tools bem inúteis na minha opinião sei lá não sei se elas são úteis não taumium sword sword na verdade lá o sword e taumium axe porque a gente está criando essas porcarias se elas são bem inúteis? bom porque elas serão utilizadas para criar coisas bem melhores como por exemplo vou pegar um pouquinho de madeira encantada aqui vamos pegar aqui 3 vaporous crystals e a nossa taumium sword vai criar sword of the zephyr que nome mais poderoso hein chega a dar sei lá prazer louco em falar e também the axe of the stream olha que foda cara então o que que esses itens vão fazer afinal você deve estar se perguntando cara vou fazer umas coisas bem bonitas umas coisas bem legais mesmo eu vou mostrar essas coisas logo de uma vez sword of the zephyr vai você voar o que não é um grande benefício na minha opinião mas sei lá pode ser bom até e ele pode ele apesar de ter um dano relativamente baixo essa espadinha marotáxica consegue surpreendentemente quando tem 4 inimigos e você atacar 1 causa dano nos 4 isso é muito bom então acho que nós vamos usar nossa dano sabre por enquanto pelo menos se começar se eu começar a perceber que é meio ruim demais o dano dessa espada aí eu paro vou por 32 soul fragments que bonito hein que legal drenei muito tent muito massa mesmo então agora esses soul fragments vão servir pra que você deve estar se perguntando cara pra que esses soul fragments vão se juntar com alguns outros itens mas antes eu quero mostrar uma coisinha vamos supor que eu acabei dropando pedra por todo lugar sei lá aqui eu to meio enrascada caiu um tanto de item perto de mim eu não to conseguindo pegar eles tipo quando tem vários eh itens no lugar que eu não consigo alcançar tipo ali em baixo eu não conseguiria alcançar por exemplo viu então eu posso pegar meu axe of the stream acabou do jeito todos os itens vão ser sugados pra mim com esse efeito visual ultra lindo viu então além desse machado servir como treecaptor o que isso significa o que significa o machado servir como treecaptor vocês vão ver sabe aquele mod que quebrava isso muito rápido então saquei só ele eu tirei aquele mod porque eu tava achando ele meio injusto pois então agora esse machado faz isso beleza então é bem legal funciona com árvores eh de outros modos como aquelas gigantescas do red power beleza então muito mais muito legal só não sei se vai se funciona com a com madeira que minha casa é feita por exemplo não sei se funciona haha sei que vai pegar madeira bem rápido que isso aqui ainda sugarem itenzinhos que tenham sido wow dropados beleza então bem legal bem útil esse machado de infodástico então pessoal espero que vocês gostem desse recido que ela vai ser muito legal zombie brain com esses soul fragments que eu craftei e vidro vamos usar o que? brains in jars uma coisa muito mais muito legal brain in a jar simplesmente é o que? um cérebro flutuando dentro de um charro bonito né velho muito bonito então pra que que essa bosta vai servir? ele é basicamente é um substituto das bibliotecas ou seja nossa sala de pesquisa agora vai ser colocar ao invés de colocar bibliotecas vamos colocar brains in jars lá qual o benefício disso afinal? bom além de serem mais bonitos e estilosos opa esses brains in jars vão duplicar o efeito de melhoramento de chance do das descobertas que a livraria faz então se a livraria aumenta em 1% a chance de você descobrir algo um brain in a jar vai aumentar 2 e cada brain in a jar além de duplicar o efeito de um de um de um uma bibliotecazinha sabe bookshelf vai também retirar 1% de chance de perca do item você ta pesquisando então bem legal isso né acabou tent ter que de alguma maneira conseguir mais tent de alguma maneira eu quero dizer jogando algo e pra isso eu vou pegar algum material e jogar lá que coisa mais óbvia que eu to dizendo vou jogar soul sand cara 2 soul sand um pouco de obsidian sei lá umas rochas talvez to pobre só pra ver se dá uma craftada bonita nisso então nós temos uma quantidade boa mas outra coisa que eu gostaria de craftar tá aqui no meu Tomonomicon que é o Tomic Restorer vai restaurar vai restaurar nossos itens vai precisar de um Animated Piston pra isso a gente vai precisar de um pistão de uma barra de ouro e de um vapor rose crystal então eu vou craftar essas coisinhas e já volto beleza bom na verdade eu nem tive que craftar já tinha um pistão craftado já então é vamos dar uma olhada novamente que eu esqueço cada segundo a receita crafting table mesmo vamos precisar de madeira encantada Iron Animated Piston e o Animated Piston é feito no no infuser pay, pay, e pay hum que eu saiba era assim que fazia acho que acabou acabou não hum hum por que essa tent não tá sendo usada nessa tent dos cantos só me pergunto por que ai viu foi útil que bizarro que bizarro cara isso foi escroto e agora o que aconteceu tem tenta demais acho que eu já sei o que eu vou fazer pra melhorar isso que vai ser pegar os condensers marotáticos pegar os vis conduites conectar conectar simplesmente conectar tem uma visvalve também tem sim senhor eu quero utilizar a visvalve pra que não fique jorrando no meu ar tenta o tempo inteiro na verdade na verdade quero tirar isso aqui daqui colocar os condensers aqui e isso vai purificar nossos canos jojá atende fora basicamente quebrar isso aqui aqui hum legal acho que agora daqui a pouco vai empatar todo o tent e vai poder ter os canos livres para utilizar prontinho agora é só tirar o tento deste cano e tá no zero foi pro zero agora fecho isso aqui opa ok agora sim agora nós podemos craftar umas coisas marotásticas então craftamos nosso primeiro animated piston e agora nós vamos simplesmente craftar isso aqui dessa maneira ai que legal não tem o ferro é sim essa minha mania de esquecer as coisas que eu vou usar para craftar tem que acabar e não se preocupe que eu vou tomar uma providência uma providência sobre isso beleza logo logo o problema de esquecer itens ao craftar coisas vai acabar não se preocupem então agora eu tenho então Tomic Restore hum vou colocá-lo aqui basicamente Tomic Restore e um Visconduit vem aqui marotasticamente marotasticamente pei 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 na verdade eu não preciso disso aqui não opa essas duas com machado é útil né opa oh desgraça chupa esses itens sai velho velho tô realmente com problema de inventório tenho que admitir bem feio mas olha esse Tomic Restore ele vai consertar itens pra gente usando Visc viu como tava um pouquinhozinho quebrado só ele conserta hum conserta itens assim também sem ser do próprio mod bem legal então a gente vai ter itens novinhos em folha caso nossas swords e coisas valiosas do TomCraft comecem a acabar a gente vai poder restaurar elas beleza então bem legal isso mas bem legal mesmo jogar essas porqueiras aqui então infelizmente acho que o episódio vai ter que acabar por agora beleza eu queria ter feito uma maratona mas não vai dar na boa hoje não vai dar pelo menos então espero que tenham gostado desse episódio fique até o próximo é dê joinha comentem aí o que vocês acharam sugestões para as próximas comunidades da casa sempre são bem vindas e no próximo episódio vou com toda certeza do planeta é transferir a sala do industrialcrash para um novo lugar que vai ser a nossa central industrial e armazém nome bem avançado né mas não se preocupe não vai ser nada tão não deve ser complicado pra dedel espero que vocês tenham mente aberta pra entender tudo porque vai ser algo bem complexo então fica até o próximo episódio falou tchau tchau